Oi meninas, então, pra fazer a nossa remoção, né, eu tô usando, gente, o removedor da Nagaraku, tá? Eu pego um pouquinho dele e começo a passar nos olhos da cliente, tá bom? Com muita delicadeza, com cuidado, para que ela não arda o olho da cliente, porque é muito desconfortável quando arde, tá meninas? Então, ó, vocês vão vendo que eu vou passando de um lado pro outro, com muito cuidado, tá? Ó lá, a gente vai passando os micro-bush, né, nela, com cuidado de um lado do outro. Em seguida, eu venho com a escovinha, pra ver se tem alguns cílios que já saiu ou não, tá? Ó lá, ó, vocês veem que ele ainda tá bem firme, então eu pego, eu vou dando uma pausa. Esse tempo, enquanto eu mexo em um e outro, ele já vem agindo, viu meninas? Então, ó, eu tô passando com calma, ó, dando mais uma mexidinha, porque isso faz com que a cola, ela se desmanche mais rápido. Então, a gente vem sempre mexendo, mas sempre com leveza, sem esquecer, né, que nós estamos trabalhando com uma área dos olhos, tá? Gente, esse procedimento, ele é totalmente indolor. Claro, desde que a cliente não abra o olho, eu não gosto de trabalhar com a cola líquida, a cola não, o removedor líquido, porque eu acho que tem mais facilidade de escorrer pro olho da cliente e arder. Eu gosto desse que parece uma pastinha da Nagarco. Então, meninas, agora eu venho com os dois, vou falar com a cotonetezinha que fica melhor pra vocês, duas hastes aqui, né? E venho fazendo movimentos leves de baixo pra cima. Isso faz com que os cílios que já estão saindo, ele se desprenda e ele levante. Ao mesmo tempo que eu puxo pra cima, eu vou meio que afastando uma haste da outra, sabe? Um movimentinho de vai e vem. Então, ó, vocês podem ver. Eu vou puxando devagarzinho, gente, sem força, só de passar, o cílio já vai saindo, o cílio sintético, tá? Então, ó, vocês podem ver. Olha lá, tô passando, ó. Ai, tá ruim pra focar, mas vocês estão conseguindo ver, né? Ó, eu vou passando devagarzinho. Se eu ver, gente, que não tá soltando ainda, eu mudo, eu vou pro outro olho. É, ou eu vou pro outro canto do mesmo olho, né? Ó, vocês podem ver que ainda estão meio firmes esses aí, ó. Ó, acabei de tirar mais um. Olha lá. E continuo fazendo um movimentinho, ó. Sem colocar peso, né, na mão, eu começo a fazer movimentos pra cima, pra que os cílios sintéticos saiam. Como aqui no cantinho da tá ruim, eu vou fazer, tentar tirar aqui do início do olho dela, né? Ó lá, aqui já saiu. Essa cliente, ela já veio aqui pra fazer remoção com quase nada de cílios. Então, assim, dela tá bem fácil, tá bem tranquilo. Então, assim, não precisa, acaba sendo um procedimento mais em conta. Gente, mais rápido. Uma remoção aqui na minha cidade, aqui em Cuiabá, tá saindo uma média aí de 30 a 50 reais. Eu aqui no meu estúdio, eu cobro conforme a quantidade de cílios que tem no olho da cliente, tá? Eu não tenho, assim, um preço certo, tá? É tanto e pronto. Então, ó, tô continuando. Aqui no cantinho ainda tá bem firme. Então, eu vou lá pro outro olho dela. E vou fazer leves movimentos pra ver se ele vai sair, ó. Tão vendo que já saiu? Esse tava bem facinho, gente. Não façam remoção em casa. Sempre procurem um profissional, porque daí vai ser uma remoção segura. Quando vocês removem em casa, vocês estão removendo os teus cílios junto. Isso não é bom, tá? Porque vocês estão, acaba o olho ficando falhado. E aqui não. Quando nós passamos o removedor, sai somente o fio sintético. Não sai o natural da cliente. Olha lá, meninas. Eu tô gravando o áudio, gente, por cima do vídeo. Então, assim, não reparem, tá? Agora, retirado, o que nós vamos fazer, gente? Eu vou passar um lenço umedecido, tá? Em cada olho dela, pra poder tirar o excesso do removedor. Então, esse lencinho que eu tô usando no vídeo é um lenço umedecido, gente. Eles são bem baratinhos e duram bastante. Então, eu faço isso pra tirar já o excesso da cola. Porque como nós vamos passar o shampoozinho, né? Nós vamos usar o pump pra poder fazer a higienização. Vai ter líquido só pra não misturar a água, né? O shampoozinho com o produto e arder o olho da cliente. Então, agora eu venho higienizando o olho, tá? Gente, esse shampoozinho que eu uso, eu uso o shampoozinho infantil. Não uso só o da Johnson, não. Então, eu uso o shampoozinho e misturo ele com água filtrada. E daí, sai só a espuminha, tá? Então, eu vou passar de um lado. Aí, eu venho com o lenço umedecido. Aí, agora eu vou pegar e vou fazer do outro lado, tá? A higienização, mesmo processo que eu fiz nesse olho, eu começo no outro. Venho com a espuminha. E devagarzinho, gente. Eu, gente, eu não pingo a espuma direto no olho dela, você reparou? Eu gosto de espirrar, colocar a espuminha no meu pincel. E aí, eu levo o pincel pro olho da cliente. Entendeu? Eu acho que fica melhor. Daí, eu tiro. Agora, gente, eu vou pegar a água, né? Eu tenho o nosso dosadorzinho. Eu nunca lembro o nome dele, gente. Mas, é... Eu pego ele, coloco o lenço no cantinho do olho da cliente, pra não escorrer água no rosto. E vou pingando as gotinhas de água. Nada em abundância também. Pra que não fique aquele monte de água e a cliente fique com gastura, tá? Ó, então, vocês estão vendo como que eu fiz. Daí, eu seco bem. Agora, aqui do outro lado, tá? No outro olho dela. A mesma coisa, o lenço no cantinho do olho, eu venho pingando a água. Aqui, mais um pouquinho. Prontinho. O olho, fiz a higienização. Agora, eu venho com a escovinha, gente. Pra poder dar uma penteada, tirar qualquer excessinho do removedor que tenha ficado no olho dela. Com a escovinha. Ele ajuda a tirar, tá? Então, eu dou uma mexidinha, uma bagunçadinha pra um lado e pro outro. Pra ver se tem algum excesso de cola. Não tendo, gente, nós finalizamos a nossa remoção. Pedimos pra cliente abrir o olho, né? E pronto, a nossa remoção foi concluída.